Foi o churrasco dia das mães, muito maravilhoso mesmo, muita coisa boa, muita comida, divertimento familiar, toda a família reunida aqui no sítio, foi uma festa maravilhosa, comemoramos o dia da mãe, das mães né, olha aqui um churrasquinho, eu não vou ficar de fora, vou comer uma linguiçinha aqui também, e comemoramos meu aniversário, que seria na quinta-feira, depois do dia das mães né, foi dia 18 agora meu aniversário, quem quiser mandar presente, pode mandar, ainda estou aceitando, e aqui o bolo para as mães, as sobremesas deliciosas, preparada pela família, muita coisa gostosa de sobremesa, o povo se fartou aqui, e logo vem os parabéns aí para as mamães, olha aqui, vamos que vamos nestas delícias, vamos que vamos, só coisas deliciosas, e o bolo das mães né, quantos homens ali estão ali numa cervejinha, numa sobremesa, numa sobremesa, e nós reunidos aqui, num grande conversa, não dá nem para deixar o áudio, porque são muitas conversas né, delicioso, e vamos aos parabéns para as mães? Parabéns para vocês, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Parabéns para vocês, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, Obrigada!